Espírito de Guerreiro alcançado! O Perebinha tem a sua segunda habilidade especial desbloqueada. Então fala aí, molecada! A geração chegou, mano! Com mais um episódio do Perebinha, número 5 tá na tela. Enquanto a gente tem especialista em pênalti e Espírito de Guerreiro, vamos em busca da terceira. Muitas pessoas pediram liderança, mas a gente ainda é muito jovem pra se tornar o capitão do time, né? Então vamos dar uma caprichada, caras, nas habilidades dele. Finalização acrobática é interessante. Já pensou ele meter um gol de bicicleta? Então vamos treinar 67 dias pra gente adquirir essa habilidade. Perebinha segue com 70 de overall e no episódio de hoje a janela vai abrir. Será que tem time querendo o nosso artilheiro? Vemos agora a partida no Bento de Freitas enfrentando o Brasil de Pelotas. É o último jogo antes da janela abrir, cara. E já vai comentando aí embaixo o que vocês acham, o que vocês imaginam. Será que vai ter oferta pelo nosso garoto? E aproveita também pra deixar o like, favorita essa série. Vamos que vamos, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos lá, véi. Vamos lá pra mais uma partida, mais um episódio que promete ser antológico. Vamos, vamos, Pereba, vamos. Apareceu bola longa e ele consegue esticar, dar o passe. Mas o que esse doido quis fazer, véi? Tem jogo rolando aí no segundo tempo. O primeiro foi pra esquecer. Perebinha estica, pede aqui o passe atrás. Domina que tem dois, tem três, tem quatro chegando. Perebinha desarmado. Vou contigo, vamos lá. Vamos lá que tem jogador aparecendo lá na outra ponta. Excelente inversão do Pereba. E ele vem, na adição com ela, tocou pro Perebinha. O passe muito curto. É tua, Pereba, é tua, Pereba, vai, boa. Consegue o passe, já passa, já pede. Bola com ele, tem aí na ponta a tabela. Pode, mas presta atenção, não fica impedido, seu doido. Aí o Pereba. Excelente lançamento, vem o Sampaio. Perebinha já chegando. Ai, o que que ele fez? Nossa, deram presente aí pro Sampaio. Perebinha de frente, tocou. Ai, meu Deus, de novo, impedido, cara. Já foi umas três, quatro jogadas que os caras ficam na banheira. Aí o Brasil de Pelotas vai fazer o gol. E eles fazem. Um a zero pro time do Sul, na bobeada da nossa zaga. Tem mais um ataque, é o último da partida. Ele chegou, Perebinha pediu, bola sobrou. Gol do Gabigolzinho do Sampaio. Perebinha, Perebinha. Ele sempre tá no momento certo, na hora exata. Vai sobrando, é gol de centro. Avante com faro de gol. Pelo menos não perdemos, hein? Empate no último lance. Só vamos buscando esse empate e mantendo a quarta colocação aí no campeonato. Eu não sei se vocês estão lendo, mas saca só. Pereb está de saída do Sampaio. Temos uma oferta do Gamba Osaka do Japão. Pelo menos é o que os rumores aí dos jornais estão dizendo. Será que o Perebinha já vai embora do futebol brasileiro? Foco nesse jogador, eu não sei o motivo. Acho que é o Eloir, né, cara? Ele deve tá indo embora, alguma coisa do tipo. Bola rolando pra cima do CRB em mais um jogo da Série B. Escorou de cabeça, já vai passando. Pimentinha tentou. Aí o Gumb, caramba. Comeu mosca e a gente vai, véi. Tentamos o passe 2, marcando. Não foi falta. Perebinha toca, vai pintar. Não pinta o gol. Vamos lá, Perebá. Vamos lá, escapa da falta. Protege. Na boa, na manha. Tem um, dois. Perebinha passando de novo. Pede, pede, pede. Vai, vai, moleque. Nossa, dominou esquisito, mas cruzou na boa. E o Pimentinha perde o gol. Tem Bolívia, querida. Tem Perebinha de bicão no lançamento. Recebeu de volta. Tentou. Ganhou. Ainda com ele. Vai ligeirinho na boa. Mano, ele é muito ligeiro. Ele ganha todas as divididas pelo tamanho e pela agilidade nas pernas. Chegou de frente para o Mota. Defendeu o meu goleiro. Escanteio para o CRB. Bola na área. Dividida. Ela não entra. Mais um escanteio. Mais uma dividida. Mais uma bola tirada. Mais a sobra é do CRB. Bateu de longe. Willis Mota defendeu o meu goleiro. E eu estou passando é na ponta. Que lá no meio está tudo marcado, velho. Tem contra-ataque do Sampaio. Tem o Pereba. Girou. Tocou para o meio. Bola tocada de novo. Que bolão do Perebinha. Ele não. Ele não poderia. Mas ele teve a façanha, a audácia, a ruindade de perder esse gol. Deixamos ele na cara, mano. Sozinho. Nos acréscimos. A bola da vitória. Ah, não tem como. Não tem como. Se eu fosse o treinador, eu não te colocava nunca mais nesse time. E agora é o CRB tentando. O Pereba aparece ali. Bate ela para o meio. Vai acabar, né? Já deu tempo de acréscimo. Não entendi qual é do juizão, hein? Ele deu três minutos. Já estamos com quatro. Vai deixar tocar essa. Vai, Pereba. Divide ali. Agora ele terminou a partida. Zero a zero. Tropeço, né, cara? A gente teve a bola. E esse empate ainda nos mantém na quarta colocação. Mas está tudo embolado por ali. Partida no estádio lindo, hein? Batistão, o estádio do confiança. Bola vai rolar e autoriza o árbitro. Estamos numa boa sequência aí sem descansar, mano. Uma hora ou outra a gente vai ter que pedir um alívio para o treinador. Vai, Pereba. Já chega a dominar. Nossa, eu jurava que tinha um cara ali. Errei completamente. Sampaio, Sampaio. Bola para o Pereba. Ele chega no meio. Vai bater. Não bate. Toca. Pede de novo. Vamos, vamos. Pereba. De canhota passa triscando a trave. Perebinha tem a falta aí para bater. Já bateu num dois. Pode até fuzilar. A marcação está em cima. Oi! Limpou dois no lance. Abre o jogado. Rasga ela para a lateral. A zaga do confiança. Perebinha está liso. Vamos pedir essa. Vai, mano. De cabeça. Nossa, dei de graça. Sobrou com o Sampaio no Pereba. Preparou. Se jogaram no lance. Tiraram o nosso gorro. Perebinha disputou dois, três. Os caras quebraram ele ali. O juizão não deu nada. Segue o lance. Vamos brigar de novo. Valeu, Pereba. Valeu, Pereba. Oi, mano. Não vi que tinha ladrão. Vai agora. Bota para correr na ponta. Bota para correr, Perebinha. Vai chegar. Vai chegar. Interaço. Linha de fundo. Prepara. Tentou a caneta para cima do zagueiro João Paulo. Só tocar, mano. Vai de cabeça, Pereba. Aí sim. Aí sim. Vamos. Vamos. Nossa, mãe de Deus. Que bola quadrada foi essa. E o Perebinha perde a paciência. Dá o carrinho. Toma o cartão amarelo. O Perebinha substituído, hein. Pela primeira vez aí na série. Perebinha vai para o banco de reservas. O time agora tem um outro jogador ali. Perebinha saiu no final do jogo chateado. O confiança ficou também 0x0 com o Sampaio. A gente está mantendo a quarta posição, mas eu nem sei como. O time só está empatando. Perebinha fora da escalação, mano. E o motivo é suspensão. A gente tomou o terceiro, o amarelo. E tomamos uma goleada do líder Guarani. Caímos para a sexta agora. Notícia agora atualizada, hein. O Sampaio Correia recusou a oferta do Gamba Osaka. Mas tem uma nova oferta. É o Gretchen Furti. Que time é esse? Da onde isso joga? Mas é mais um boato. Mais um que pode se concretizar aí da saída do Pereba. Lindas imagens aí do Couto Pereira. Coritiba versus Sampaio. Mais um jogo. A gente precisa voltar a encontrar o caminho das vitórias. Falta perigosa aí para o Coxa. Oito minutos. Matheus tentou cruzamento, mas na mão do Willis Mota. Batida para frente. Briga aí o Pereba. E tem o Coritiba chegando. Bola na linha de fundo. Igor Paixão. Não deixa ela sair. Segue no lance. Tentou. Foi desarmado. Aí o Pereba. Vai Pereba. Dá o corte para lá. Deixa eles para cá. Vai Pereba de novo. Vai acabando com a coluna do Camisa 25. Mas não adiantou em nada. O Nadson errou o passe. Tem de frente Igor Paixão. Balança a rede. É gol do Coxa. No segundo tempo. Doze minutos. Só manda, time. Só manda. Tem contra-ataque aí para o Sampaio. Mas o Coxa já está todo posicionado. Perebinha vem. Vai no um, dois, nada. Vamos tocar para meio. Boa bola do Pereba. O chute não foi forte. O goleiro pegou. E na bola de contra-ataque o Coritiba veio para o segundo gol. Mas não fez. E a vaca foi para o Brejo no segundo gol do Coritiba. Romário saído ali pela lateral. Eles encontraram espaço. Apesar da gente estar com vários jogadores ali. A marcação tinha muitos. Só que nenhum chegou para dar o bote. Ainda tem o Sampaio. O Perebinha pediu a frente. Vai chegar. Vai chegar. O goleiro chega. E quebrou a perna dele, velho. Quebrou a perna ali do Pereba. Ele se levanta. Acaba a partida. Péssima partida do time inteiro. 2x0 para o Coritiba. Mais um jogo sem vencer. O time já cai para a nona colocação no campeonato. Mas o lado positivo é que o Perebinha subiu para 71 de overall. De fora contra o Operário. Empatamos fora de casa em 2x2. Seguimos a seca de vitórias. Fora também contra o Havaí. Novamente 2x2. O Perebinha agora está 100% fisicamente. E vamos continuar aí. Buscar alguma vitória. E subir, né, mano? Ainda está tudo embolado aí no G4. Estamos só a 2 pontos. Todos esperam muito do artilheiro Perebinha. É o que a gente vai ver aí no próximo episódio. Tamo juntas, molecada. E até a próxima. Tinta à próxima. Tchau.